O que você quer falar Não tem ninguém aqui com esse nome Você sim enganou Disco ou errado o telefone Já te falei Não me procure mais Amor, quem é? Não acredito que você de novo Querem me assistir Já é tarde e não é hora de ligar pra mim O que é que você não me deixe ir embora? E essa vez Se você quer me ouvir Então eu vou falar Tantas vezes te liguei E pedindo pra voltar E você não se importava Com meu coração O coração Quer saber Você não sabe a verdade Do que eu passei O que fez comigo Eu não desejo pra ninguém Só agora eu consegui Me levantar Pra viver a sua vida Pra seguir o seu caminho Pra passar o que passei Enquanto eu estava sozinho Pra viver a sua vida Entender o que eu amo Vai sofrer o que sofri Vai chorar o que chorei Pra aprender Pra aprender a dar O amor A viver a sua vida Vai seguir o seu caminho Vai passar o seu caminho Vai passar o que passei Quando eu estava sozinho Pra viver a sua vida E entender o que eu amo Vai sofrer o que sofri Vai chorar o que chorei Pra aprender a dar valor Salve, salve, galera! Tudo firmeza? Então o vídeo de hoje foi esse Se você gostou Deixe o seu joinha aí O seu like Para fortalecer Na divulgação desse vídeo E se quer acompanhar mais vídeos como esse Basta se inscrever no canal E ativar o sino de notificações Para ficar por dentro De todas as novidades Aqui você encontra Vídeo de flauta doce Gaita de boca Voz e violão Couve de diversas variedades aí Beleza? Fique por dentro aí E agradeço aí Cada feedback de vocês aí Tamo junto!